Mike, o que que tá acontecendo? Eu não sei, peço. O que que é isso, moço? Caraca, eu não sei. Por que você virou o Lula Molusco? E você virou o Bob Esponja, Mike. Caramba, aquele mago tinha razão, Mike. Toda vez que a gente dormir, a gente vai realmente virar outra pessoa. E dessa vez, a gente virou a galera do Bob Esponja. Caraca, eu não sei se eu fico preocupado ou se eu fico feliz. Por que? O mundo do Bob Esponja é legal, né? É, mais ou menos, Mike. Mas é que tá, eu sou o cara mais chato de... É sério mesmo, de todas as pessoas do mundo do Bob Esponja que eu poderia virar, eu realmente virei o Lula Molusco, que é o mais chato reclamão. E chato, eu sou realmente chato assim, pra ser realmente Lula Molusco. Peraí, tá faltando chato, faltando isso aqui pra ser chato, uma clarineta, Peck. É sério mesmo? Sim, eu encontrei uma clarineta aqui. Toca um pouco. Eu não consigo. Pode parar que não tá bom, não, hein? Tá igualzinho o Lula Molusco, hein? Ah, desculpa, 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 desculpa. Enfim, enfim, vamos continuar, vamos continuar. O que que a gente faz, Mike? O que que a gente tem que fazer agora, Mike? Como que a gente tá colocando na mão? O que? O que ele veio? O mago desgraçado, hein, mago, você que fez isso com a gente? Esse cara é mó gigante. Olá, vocês estão no mundo do Bob Esponja. Peck como Lula Molusco e Mike como Bob Esponja. Já que mudaram de vida, vocês precisam realizar suas tarefas. A tarefa de vocês é trabalhar no Siric Ascudo, rápido. Hum, deixa eu ver o que ele falou. Está na hora do expediente. Caramba, Mike, então realmente o que ele falou antes lá da maldição é verdadeira. Então a gente vai ter que realmente viver a vida como se a gente fosse realmente as pessoas que a gente tá dentro do corpo. É meio confuso, mas eu vou ter que ser o Lula Molusco e você vai ter que ser o Bob Esponja. Então a gente tem que no Siric Ascudo trabalhar. Rapaz, é mesmo. O Siric Ascudo é logo ali na frente, Peck. Vamos lá? Vamos lá. Caramba, a gente tava na bacachinha do Bob Esponja. Eu sou o cozinheiro, né? Você é o caixa, se eu não me engano. Sim, eu sou o caixa. Eu sou. Bom, Mike, então a gente tem que fingir por um momento que a gente, de certa forma, é o Lula Molusco e o Bob Esponja. Então o Lula Molusco e o Bob Esponja... O Bob Esponja gosta do Lula Molusco, mas o Lula Molusco não gosta do Bob Esponja, né? Você não vai gostar de mim, não? Ô, não sei, eu vou ficar neutro, hein? Eu vou ficar na minha, hein? Eu não vou conseguir... Não, mas nem, hein? Ô, o Lula Molusco é muito chato. Não tem como eu ser tão chato assim, não. Então vamos logo ao trabalho, Peck. Ah, não, você vai realmente fazer essa voz? Oi, pessoal. Aqui, Mike, eu sou o caixa. Eu fico aqui o tempo todo. O que eu faço? Eu não sei, mas enfim. Já que você é o caixa, você é meio que o caixa de garçom, né? Você tem que ver o que as pessoas querem. E aqui tá a cozinha, Peck. Vem cá pra você ver. Caramba, Patrick, tá tudo bem? Patrick, aqui. Patrick? Patrick, ei, quero algo pra tomar. Tem algum refrigerante, Mike? O Patrick tá desmaiado numa das mesas. Peck, vem cá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. O que a gente faz com ele desmaiado? Tem vários diferentes aqui. Tem vários diferentes. Caraca, olha aqui. Tem vários sabores. Tem até vinho aqui. Olha, hambúrguer de seri. Tem vários hambúrguer de seri, Mike. Isso é ótimo. Olha, refrigerante mesmo. Tem vinho. Tem todos os utensílios que você precisa aqui pra realmente fazer um hambúrguer de seri. Já tem hambúrguer de seri guardado. Seguinte, Mike. É normal o Patrick ficar deitado na mesa? É, né? Não, o Patrick é doido, né? Já viu o Bob Esponja antes. É, sim. E outra coisa. Ele não suspeitou nada. Você viu que ele conversou com a gente normalmente? Então, realmente, as pessoas vão achar que a gente realmente é o Bob Esponja e o Lula Molusco. Rapaz, isso é legal. Enfim, vou jogar aqui pra ele, hein? Tói, ó. Reveio de laranja, Peck. Mas, enfim. Será que essas outras pessoas aqui vão querer algo também? Bom, eu vou perguntar pra essa galera aqui. Tem várias pessoas aqui. Enfim, o Moe Moço quer alguma coisa? Quero tudo. Tudo mesmo. Caraca, esse cara enorme. Esse cara quer tudo, Peck. Pera aí. Eu vou jogar aqui pra você da janelinha, tá bom? Como assim, Mike? Ele quer tudo. Galera, o que significa tudo? Ele quer um de cada, sei lá. Mike, me dá hambúrguer de siri. Me dá, sei lá, batata frita, galinha frita. Não lembro o que tem. Aqui, ó. Peck, toma esse aqui, ó. Me leva tudo pra ele, Peck. Mike, Mike, eu tô com medo. Mike, Mike, eu tô com medo. Pera aí. Mike, isso aqui é tudo. Não tem espaço no lugar no prato. Enfim, Moço. Eu vou colocar aqui. Ah, coloca um pouco. E esse outro cara aí? Ah, e se não tiver... Então, vamos ver. Eu também quero uma sopa de cenoura e também quero ouvir você tocar clarineta. É sério mesmo que você quer ouvir eu tocar clarineta? Meu Deus, tem gente que tem gosto pra tudo, hein, Peck? Não, então como que eu vou tirar? Bom, eu tirei aqui a sua sopa de cenoura. Moço, come essa galinha. Depois eu te dou a galinha frita. Depois eu te dou, enfim, o negócio. Enfim, vamos lá, então. Ouvir um Beethoven aqui. Meu Deus. Tá muito bom esse toque de clarineta que você fez, hein? Só, acabou. Enfim, vamos pra ele. Só? Você fez uma nota musical? Ô, mas aí que tá. Uma nota musical com qualidade. É diferente. Com qualidade. Qualidade. É verdade. Enfim. Olha o siriqueijo ali. Sirigueijo, sirigueijo. Você me fala siriqueijo e todo mundo me confunde. Siriqueijo. Eu achei meio espantula básica. Meu Deus, Peck, minha voz tá mudando. Não tá, hein, você tá forçando ela. Você não sabe fazer a voz da coisa. Eu te confundi, hein. Eu tenho esse cara do chocolate. Olha só aquele cara do chocolate, sabe a galera do Bob Esponja? Aquele cara que grita, chocolate! Que ele gosta do chocolate. Olha, que cara muito bom, enfim. Ele tá aqui, olha o que ele quer. Estou sozinho e com muita fome. Quero pizza e um hambúrguer de Siri. Olha só que conveniência, amigo. Eu tenho tudo aqui na minha mão. Enfim, vamos ver esse outro cara aqui. Olha o Fred, é um dos personagens lá. Vou querer o clássico com hambúrguer de Siri, Mike. Hambúrguer de Siri, moço. Hambúrguer de Siri saindo. E não me incomode. Não vê que eu estou conversando com meu amigo. Mal educado. Mal educado. Mas é o meu sonho é falar essa frase que eu acabei de falar, hein. O quê? Hambúrguer de Siri saindo? Olha ali, ó. Hambúrguer de Siri saindo. Tem que falar gritando, filho. Tem que gritar e dar um tapo na mesa. Dá um tapo na mesa. Ele saindo. Isso, é aí que faz. Olha aqui, vamos ver. Acho que o Patrick deve estar bem. Deve ter tomado... Patrick? Patrick? Ah, ele está bem. Enfim. Vamos ver o que o Fred quer. Não vou querer nada por agora. Talvez mais tarde. Ok, Mike. Até agora a gente serviu quase todos os clientes, moço. Só falta esse cara que diz que queria conversar com o amigo. Moço, você quer alguma coisa agora? Vou querer frango frito e um refri de limão. Boa. Refrir de limão já tem, moço. Já tem. Já vou pegar aqui o frango frito. E como brinde, como talvez o último cliente, vou dar uma garrafa de vinho para ele. Bom, o Mike não tem espaço nas coisas. Não tem espaço no negócio, moço. Aqui, olha o lado dele, ó. Aqui, olha não. Aqui, olha. Boa, está flutuando. Boa, vou deixar aqui. Está na água também, né? Tudo devia estar flutuando aqui. É, realmente. Na verdade, a gente está tudo flutuando, enfim. Mike, vamos conversar com o Siri Gage, Mike. Vamos lá, Dom. É, acho que terminamos aqui o expediente. Vamos falar com ele. A gente, o Siri Gage... Olha que legal, Mike, o cofre onde ele guarda a receita secreta do hambúrguer de Siri. Guarda o primeiro dólar dele. Verdade, você não desenha que da hora. Enfim, Siri Gage, Siri Gage, Gage, sei lá o quê. Moço, tudo bem? Vejo que vocês dois vieram receber o salário, não é? Isso mesmo. Quando terminar o expediente, podem sair. Por que você pode sair, Mike? Peraí, ele não vai querer pagar a gente, não? É, Siri Gage, paga a gente. A gente... Ele nunca vai te pagar a gente. É, Siri Gage, ele não gosta de gastar dinheiro. O que a gente vai fazer? Vai embora? Ah, enfim. Eu não sei o que o Bospond ia fazer agora. Eu tenho que pensar o que o Bospond ia fazer depois do trabalho. É, para pensar, Mike, o Siri Gage nunca pagou a gente direito. Bom, o que que... Eu, o Lomo Lusco, devo reclamar. Então, nossa, que vida merda. Sei lá, é tipo isso que eu falaria. Deixa eu ver. Ah, Peck, eu tinha uma ideia. O quê? A escola de pilotagem da senhora Puff, vamos lá. Mas eu já tenho um carteiro. Peraí, o Lomo Lusco não faz escola de direção. Enfim. Ele vai fazer hoje, vai fazer por hoje. Vamos lá, Peck. É, eu prefiro fazer escola de pilotagem do que ficar tocando clarineta na minha casa. É, então vamos lá, bora? Bora, vamos lá. Ok, Mike, você tem certeza que é uma boa ideia a gente fazer isso, moço? Então, Peck, eu tenho, meu Deus. Mike, você lembra que o Bob Esponja nunca passa no teste de direção e ele nunca recebe o negócio, né, moço? E caramba. Ok. Eu não sei se é o Bospond que é ruim para dirigir ou a senhora Puff que ensina ruim demais, Pelo amor de Deus, hein? É, então tenha essa dúvida. Vamos, chegamos na sala de aula, vamos sentar. Oi, senhora Puff, meu Deus, a senhora Puff é estranha. Oi, senhora Puff não é assim não, hein? Enfim, senhora Puff, tudo bem? Olha aqui, ó, vocês chegaram bem na hora. A aula prática de hoje irá ser uma volta pela pista de treinos. Vá lá fora e dirija pela pista. O quê? É sério mesmo? A gente não vai, tipo, ver... Ô, senhora Puff, eu sou a Bospondja. Você esqueceu que eu não diria bem? Ah, Peck, ela até olhou para trás, ela não viu para mim. Ela não está nem aí, né? Tipo, enfim, Mike. Caraca, senhora Puff. Fica em um carro que eu fico no outro, moço, e a gente pilota pela pista. Toma cuidado que alguém bateu o carro ali na torre, no farol, e meio que talvez morreu, ou não, né? Detalho, como tem fogo ali? Enfim, vamos lá. É Bospondja, tem fogo embaixo d'água, enfim. Vou andar bem devagarzinho para, sei lá. Vai na frente, Mike, vai na frente, vai na frente. Ok, Peck. Vai, 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 toma cuidado. Ó, eu acho que o Lomulus já tem o teste de clarinha dele, porque se não me engano ele dirige em alguns episódios. É, dirige. Eita, pega. Caraca, Peck. Eita, eu ganhei speed. Que da hora, vai, Mike, vai, Mike. Meu Deus, Peck. Calma, Mike, calma. Carinha no controle. Mike, 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 toma cuidado, Mike. Toma cuidado, Mike. Pega o momento, só Bospondja, Peck. Mike, 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 toma. Caramba, Mike, calma, calma, vai com calma. Mike. O que que tá acontecendo? Caraca, consegui tomar a fera. A fera é um carro, você tá querendo dizer, né? Eu tô dirigindo bem o carro, sinceramente mesmo, hein? Eu também, tô indo bem, hein? Ai, calma, faz a curva. Meu Deus. Que isso? Você subiu, que bagulho. Eu realmente sou o Bospondja, Peck. Calma, Mike, calma, eu tô aqui. Mike, seu carro tá funcionando? Vira. Isso, Mike, isso. Calma, você vai conseguir sua carteira de motorista hoje. Ah, ganhei um leite. Olha, o que que quer dizer o leite? O leite é minha carteira de motoração, que não faz nenhum sentido, Peck. Enfim, eu vou devolver o carro aqui na Senhora Puff. Meu Deus. Calma, 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 calma. Ok, ok, calma. Eu acho que eu passei um teste, enfim. Eu dirigi o carro certinho. Mike, vamos conversar. Eu acho que eu passei um teste também. Tem chance de ela não ter visto. Ela tá de costas, vê se ela tá de costas. Ok, ela viu. Ela tá olhando pra mim. Enfim, vamos conversar com ela. Vamos lá. Senhora Puff, Mike, será que segura a gente entrar? Meu Deus. Ela inchou. Ela inchou porque ela ficou nervosa, porque ele é aquele tipo de peixe que... Aquelas coisas, sabe aquela coisa que... Você entendeu, né? Eu entendi, porque ela é inchou, então quer dizer que ela tá muito brava. Ai, Senhora Puff, tudo bem? Parabéns, você foi muito bem. Lula Molusco, obrigado. Já você, Boba Esponja, como sempre, reprovou. Deu fora daqui e tente outra vez. Senhora Puff, muito obrigado. Magra. Emagreceu, né, Mike? Mike? Eu tô triste. Moço, é parte da vida, você sempre reprovou. Ah, verdade, pra mim era eu. Não é o Boba Esponja, você vai dormir, vai dormir agora e vai mudar tudo, lembra? Enfim, galera. Vamos voltar pra casa do Lula Molusco e do Boba Esponja e dormir, Mike. Porque quando a gente acordar, se eu não me engano, a gente vai mudar... Eita, peraí, de vida não vai? Peraí. É aqui. O que que vai... Moço? Ahn... Vi que vocês conseguiram se dar bem com outra vida. Acho que vocês vão se dar bem nessa experiência que estou fazendo com vocês. Boa sorte e na próxima vida. Ha, 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 ha. Mike, a próxima vez que a gente dormir, a gente vai realmente mudar de corpo. Agora a questão é... Pra onde a gente vai? Peraí, a gente vai ter que ter cuidado nisso, hein? Eu tô com medo de, sei lá, virar algo estranho ou algo que eu não conheço, hein? Né, moço? Só no próximo episódio pra gente descobrir, ok? Enfim, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o favorito. Lembrando que tem um próximo episódio de mudando de vida que a gente vai mudar pra outra vida, né, moço? Sim, galera. Se você gostou e está gostando dessa série, bala um like, se inscreve no canal e escreve nos comentários o que você tá achando e sugestões pra série, né, moço? Exatamente. Tchau, galera. Tchau. Tchau.